8h31, acidente grave agora à noite, fechou uma pista da radial leste, carro desgovernado bateu numa viatura dos bombeiros que acabou atingindo um outro carro, veja comigo São Paulo Um acidente grave, três veículos envolvidos em uma das principais vias de São Paulo a radial leste, ligação entre as zonas leste e oeste da capital paulista entre os carros, uma viatura do corpo de bombeiros 12 pessoas estavam nos veículos, 11 adultos e um bebê por sorte, somente duas vítimas tiveram que ser socorridas para hospitais da região os motoristas do veículo cinza e o do corpo de bombeiros os dois já foram liberados e passam bem as outras vítimas saíram do acidente sem ferimentos a viatura do corpo de bombeiros via pela radial leste, sentido centro, utilizando a faixa de ônibus na faixa ao lado estava esse veículo cinza ele tentava entrar nessa rua ele atravessou a faixa onde estava a viatura do corpo de bombeiros que não conseguiu frear e acabou atingindo em cheio esse carro cinza com o impacto da batida, o veículo cinza foi arremessado contra esse outro veículo que estava parado nessa rua Visconde de Itaboraí aguardando também para entrar na radial leste uma das vítimas é Paulo, que estava no carro preto o susto foi a criança, mas graças a Deus aconteceu nada não segundo o cabeleireiro, na hora da batida a sirene estava ligada dando alerta aos demais motoristas na viatura, três bombeiros, ninguém estava sendo socorrido pelo resgate eles não informaram se estavam a caminho de algum atendimento se tivesse pegado no meio daquele carro, tinha matado todo mundo você pode ver que pegou só na roda traseira, o carro saiu girando como não houve vítimas feridas com gravidade o delegado do departamento policial onde o caso foi apresentado dispensou a perícia os veículos já foram retirados do local e aí o o o o o o o